Quem dera eu pudesse voltar como era antes Dizendo cinco anos pareceu um instante Lembra a primeira vez que a gente fumou um ablante Pra quem dormia em sofá o que a gente fez foi um levante Fala assim comigo não que eu já tô na brisa Confiança tem, o que nos falta é adrenalina Aprenda a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de gota em gota, vou te dropar na licestia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida